Atenção Sempre alegre ser Vivendo assim a sorrir A vida tem mais sabor É o tempo do amor É feliz, bem feliz É quem amar de verdade Se viver com nós Sem rancor nem maldade Vamos cantar Sem pensar Que o mundo é tão ruim Vivendo assim a sorrir A vida tem mais sabor É o tempo do amor Agora você É o tempo do amor É o tempo do amor Parou, olhou, depois sorrindo se afastou O meu coração se enamorou, eu acho que me apaixonei Parei, olhei, e vi ternura em seu olhar E num piscar de olhos fugiu de mim, e nem o seu nome eu sei E agora eu vivo a procurar aquele olhar Botei até anúncio no jornal, e jura quis promessa para encontrar Passei milhões de vezes no local Porém, se Deus me der a graça de encontrar Aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar E agora eu vivo a procurar aquele olhar Botei até anúncio no jornal, e jura quis promessa para encontrar Passei milhões de vezes no local Porém, se Deus me der a graça de encontrar Aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar Parei Parei Conheci Conheci Um capeta em forma de guri De uma família tradicional Surgiu um menino que era mesmo infernal Seus primeiros passos ainda neném Já foram butinadas na canela de alguém Mas conheci um capeta em forma de guri Crescendo o menino pra escola entrou De cara feia logo a professora olhou No meio da aula num teco fatal Mandou um coleguinha logo para o hospital Mas conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri E depois da aula na bola era o tal Quebrar as vidraças pra ele era normal Mas num belo dia por perder um gol Botou fogo na casa e depois derrubou Eu conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Aos 18 anos resolveu namorar Pois seu coração queria se apaixonar Um lindo brotinho ele conquistou Mas no primeiro beijo Mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou Depois disso tudo conseguiu se casar Do seu casamento não quero lembrar Saiu da igreja de short e blusão Dizendo a todo mundo que era filho de Adão Eu conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Eu conheci um capeta em forma de guri Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Yeah, 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 yeah Não vai embora não Não vai É teu meu coração Não vai Faz de conta que eu não disse O que eu te disse, meu amor, sem pensar Não vai Não vai Não vai Não vai embora não Não vai Me dá o teu perdão Não vai Pois meu bem eu não pensava Nem esperava um desgosto te dar Não vai Briga de amor é tão comum, meu bem Não quer dizer incompreensão Se eu te magoei eu já pedi perdão Tira o ódio do teu coração Não vai embora não Não vai Tu és minha paixão Não vai Nem meus sonhos porque chamo Como eu te amo ninguém mais vai te amar Não vai 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 Briga de amor é tão comum, meu bem Não quer dizer incompreensão Se eu te magoei, eu já perdi perdão Tira o ódio do teu coração Não vai embora, não Não vai Tu és minha paixão Não vai Em meus sonhos por te chamo Como eu te amo, ninguém mais vai te amar Não vai Como eu te amo, ninguém mais vai te amar Não vai Como eu te amo, ninguém mais vai te amar Não vai Como eu te amo, ninguém mais vai te amar Triste, sempre sozinho, sem ter ninguém, sem um olhar, eu vivo triste, tão desolado, como eu queria alguém para amar, e sinto saudade da minha infância, pois tinha alguém para conversar, minha vida é um tormento, a solidão não quer partir, partas, ninguém me escreve, não tenho nada, ninguém me quer, por isso eu sou puro, tão esquecido, viver assim, não é viver, e sinto saudade da minha infância, pois tinha alguém para conversar, a minha vida é um tormento, a solidão não quer partir. Música 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 Querida, quero lhe dizer Que toda minha vida Entreguei a você Procure ouvidar O que lhe fiz Querida, perdoe Querida, não vá Oh, querida, relebre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais Oh, ora que eu posso esquecer Todo o meu amor Oh, querida Você não sabe como eu me sinto Eu não vê-la mais ao meu lado Minhas noites são tão frias Minhas horas tão vazias Mas se você voltasse Se você voltasse Tão feliz Oh, querida, relebre Os momentos tão felizes Te juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais Que de mim não tem mais Para que eu possa esquecer Todo o meu amor Para que eu possa esquecer Todo o meu amor Para que eu possa esquecer Como eu briguei Com o meu benzinho Ontem o meu broto Fiz chorar Pois ele pediu-me um beijinho Pediu, mas eu não fiz lidar Sei que não é nada um beijinho Pouco representa para mim É mais uma prova de carinho E até que não é mal assim Um beijinho só Não faz mal a ninguém Um beijinho até faz bem Vou lhe telefonar E o convite aceitar E um beijinho trocaremos no portão Um beijinho só Não faz mal a ninguém Um beijinho até faz bem Vou lhe telefonar E o convite aceitar E um beijinho trocaremos no portão Como eu briguei Como eu briguei com o meu benzinho Ontem o meu broto Ontem o meu broto Fiz chorar Pois ele pediu-me um beijinho Pediu, mas eu não fiz lidar Pediu, mas eu não fiz lidar Pediu, mas eu não fiz lidar Ei, a cigana Ei, a cigana E leu a minha mão Disse que eu ia ser feliz Ei, a cigana 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 Periu meu coração Pois quem eu tanto adoro não me quis A cigana Ei, a cigana Até falou de alguém que partiu Alguém que sem compaixão me deixou Alguém que breve voltaria para mim Mas desta vez a cigana me enganou Ei, a cigana Ei, a cigana E leu a minha mão Disse que eu ia ser feliz A cigana Ei, a cigana Ei, a cigana Ei, a cigana Ei, a cigana Periu meu coração Pois quem eu tanto adoro não me quis A cigana Ei, a cigana Ei, a cigana Alguém que partiu Alguém que sem compaixão me deixou Alguém que breve voltaria para mim Mas desta vez a cigana me enganou Ei, a cigana Ei, a cigana E leu a minha mão Disse que eu ia ser feliz A cigana Ei, a cigana Ei, a cigana Ei, a cigana Periu meu coração Pois quem eu tanto adoro não me quis A cigana Ei, a cigana Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei A cigana Ei, a cigana Ei, ei, ei 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 Se o seu amor fosse pra mim Se tu não me queres Se tu não me amas Por que não me deixas partir Eu sei que em mim tu não pensas mais Teus beijos são pra outras não são para mim Eu sigo te amando Eu sigo te amando Ainda que saiba que tu me desprezas, meu bem Se tu não me queres Se tu não me queres Se tu não me amas Por que não me deixas partir Eu sigo te amando Eu sigo te amando Se tu não me amas Por que não me deixas partir Eu sigo te amando Eu sigo te amando Eu sigo te amando Eu sigo te amando